A música tem o poder de nos fazer voltar ao tempo. A banda Beatles, com as suas canções, me proporcionaram momentos felizes na minha juventude. Sejam eles dançando o iêêê ou nos bailinhos com o primeiro amor. Sejam eles dançando o iêêê. Sejam eles dançando o iêê. Sejam eles dançando o iêê. Sejam eles dançando o iêêê. 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 O iêêê. Sejam eles dançando 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 o iêêê.